Mandou mensagem mais cedo falando que ia brotar Falando para a putaria que tá doidinha pra sentar O que tu brotou na minha base só pra me dar Só porque eu entrei pra boca e tô faltando a casa Eu falei pros cria que eu tô na contenção Enquanto tu tá sentando eu vou queimar no umbalão Hoje Tu vai ser merada De ponta a ponta é o Conexão Capixama que manda Joga chota Senta pro DJ Do jeitinho que eles gostam Vai jogar buceta em Vila Velha ou em Vitória Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma seu gostoso Tu vai ser merada De ponta a ponta E tu joga chota Senta pro DJ Do jeitinho que eles gostam Vai jogar buceta em Vila Velha ou em Vitória Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma seu gostoso Eu gosto que machuca Eu gosto que tu soca Eu gosto que machuca Eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de shot Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de shot Mandou mensagem mais cedo falando que ia brotar Falando para a putaria que tá doidinha pra sentar Porque tu brotou na minha base só pra me dar Só porque eu entrei pra boca e tô faltando a casa Eu falei pros cria que eu tô na contenção Enquanto tu tá sentando eu vou queimando um balão Porque tu vai sentar na onda da droga E tu joga chota Senta pro DJ Do jeitinho que eles gostam Vai jogar buceta em Vila Velha ou em Vitória Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma seu gostoso Porque tu vai sentar na onda da droga E tu joga chota Senta pro DJ Do jeitinho que eles gostam Vai jogar buceta em Vila Velha ou em Vitória Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma seu gostoso Eu gosto que machuca Eu gosto que tu soca Eu gosto que machuca Eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de shot Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de shot Hum, 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 hum